Se você tá acompanhando as últimas notícias no mercado de tecnologia, ao menos que você esteja escondido numa caverna, você viu que tá rolando uma série de layoffs aí em Big Techs e Startups. Empresas anunciando cortes ou congelamento nas contratações. Isso mesmo, demissão em massa de colaboradores afetando, em sua maioria, engenheiros de software. Será que é hora de se preocupar? O que acontece pra quem já tá nesse mercado? E pra quem tá entrando, como é que a gente analisa esse cenário atual? Vocês me perguntaram e eu vim trazer nesse vídeo uma opinião sincera, o meu ponto de vista a respeito da bolha no mercado de tecnologia. Será que é hora de se preocupar? Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora pra mais um vídeo. Eu sou a Carol Atequita, seja bem-vindo ao meu canal, o Atequita Dev. Eu sou engenheira de software há mais de 12 anos e tenho uma paixão. Vim aqui toda semana compartilhar conhecimento pra você. Então se você tá querendo entrar nesse mercado de tecnologia, ou se você gosta de temas a respeito de tecnologia, esse canal tem muito conteúdo que vai te ajudar na sua jornada como programador. A única coisa que eu peço pra você é que se esse conteúdo for útil, que você deixe seu like, que você comente, interaja com o vídeo e considere também deixar sua inscrição pra gente se encontrar toda semana. Assim como prometido, pessoal, no final do vídeo eu vou ler um comentário que fizeram em outro vídeo meu. Então assim, se você quer ter seu comentário respondido em algum vídeo meu aqui do YouTube, não deixe de comentar. Também comentando, você tá dizendo pro algoritmo que esse conteúdo é relevante. Então comenta um olá, um valeu, qualquer coisa, porque isso com certeza ajuda o canal. Bom, aqui tô eu de novo pra falar sobre bolha no mercado de tecnologia. Essa não é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo aqui pro canal. Vocês podem ver que tem vários vídeos onde eu falo sobre esse momento do mercado de tecnologia, sobre especulação do mercado de tecnologia. Mas eu acho que o momento que a gente tá vivendo agora, ele é bem específico. Foi por isso que eu resolvi vir aqui de novo, dar minha opinião, meu ponto de vista a respeito disso. E a ideia não é causar polêmica, alarde, longe disso. Eu quero trazer argumentos pra gente pensar com maior clareza sobre esse cenário atual. Assim como eu sempre faço nos vídeos aqui do canal. Bom, e já que a gente tá falando de bolha, a gente tem que entender o termo bolha. O que que acontece? Uma bolha é quando a gente especula ali de uma maneira fora da realidade, uma certa demanda, que ela pode não existir ou simplesmente existir, mas em menor intensidade. Então a gente tá inflacionando. Foi o que aconteceu no mercado americano em 2008 com a crise imobiliária. Aonde a gente pode ver uma verdadeira bolha imobiliária em que os preços imóveis foram inflacionados e não correspondiam à realidade. Tá, e agora eu te faço uma pergunta. Será que a gente tá vivendo uma bolha no mercado de tecnologia? Será que a gente tá inflacionando uma demanda que não existe no mercado de tecnologia? Deixa aqui seu comentário. Pra entender se isso realmente tá acontecendo, a gente tem que analisar os dois lados aí desse cenário. O cenário das startups do mercado financeiro e o cenário do mercado de tecnologia como um todo. É preciso entender a causa raiz dessas demissões, que vem acontecendo por empresas que dependem de capital de investimento. O que que eu quero dizer com isso? Olhando especificamente pras startups, a gente encontra empresas com valor tremendo aí de mercado que não necessariamente dão lucro. Mas como assim, né? Isso mesmo. Esse valor, ele é atribuído, na verdade, pelos investidores pelo potencial que a empresa tem de gerar lucros. Mas não necessariamente que ela gera lucro no momento atual. Agora, poxa, pensa comigo. Se essas empresas não geram lucro no momento atual, como é que elas conseguem se manter? Como é que elas conseguem fazer o giro ali? E é justamente com o investimento. Essas empresas se manteram no mercado com rodadas e rodadas de investimento. A questão é que investir nessas startups se tornou algo interessante para os investidores no mercado financeiro, principalmente pela alta valorização, especialmente em uma época onde a taxa de juros americana não estava tão interessante assim. Mas esse cenário mudou. A gente pode dizer que isso funcionou por um tempo. Esses investidores tiraram muito dinheiro dessas ações que foram super valorizadas aí nesse mercado de tecnologia. Mas a grande questão é que a gente vive ciclos na economia. E o momento atual é de uma eminência de uma recessão americana pós pandemia. E pouca gente conseguiu prever aí esse cenário. Então, nesse momento atual, os Estados Unidos estão aumentando a sua taxa de juros para poder controlar a inflação. Tá, mas e daí que ele está aumentando a sua taxa de juros? O que isso tem a ver com o mercado de tecnologia? Quando ele aumenta as taxas de juros, os títulos americanos se tornam mais interessantes para esses investidores. Então, nesse cenário, ao invés aí de se arriscar nesses investimentos aí nessas startups que realmente são bem arriscados, eles preferem aí movimentar o seu dinheiro para esses títulos que estão rendendo mais agora. É claro que se a gente for considerar ali o mundo como um todo, a gente deve considerar outros fatores como é a questão da guerra. Mas eu estou analisando aqui esse cenário específico ali da movimentação da taxa de juros americana e da movimentação do mercado financeiro para a gente entender para onde está indo o dinheiro. Ter essa visão, mesmo que macro, ela é importante. E aí, eu já vou dizer aqui que não é a minha expertise falar de economia, de mercado financeiro nem nada disso. Eu estou dando uma overview geral para a gente entender essas movimentações ali do mercado. Então, eu não vou conseguir trazer uma análise ultra-mega aprofundada nessa questão, mas a gente vai entender por alto o que está acontecendo. Porque se a gente tira o dinheiro dessas startups, se elas não têm capital de giro, elas começam a ter que se virar ali e testar o seu modelo de negócio. Ou a startup, ela começa a dar lucro ou ela vai fechar as portas. A grande questão quando a gente fala de bolha das startups é justamente para nomear esse fenômeno que aconteceu da supervalorização ali do valor dessas empresas aí de mercado. Com tanto dinheiro disponível no mercado para investimento, acabou surgindo várias startups. E adivinha só, quando uma startup surgia ou uma startup crescia de forma exponencial, aumentava a demanda por mão de obra de quem? Você já reparou a maioria dos anúncios de layoffs, as empresas falam em reestruturação? Mas é justamente isso. Uma empresa que ela vivia de capital de investimento, agora ela tem que se reestruturar, ela tem que aparar ali os seus gastos para conseguir se manter nesse mercado. Para ser sincero, eu até concordo com a utilização do termo bolha, quando a gente lida com essa valorização das startups. Mas não bolha no mercado de tecnologia. E por quê? O mercado de tecnologia não é só composto por essas empresas ali que vivem de investimento, que não geram lucro real. Tem empresas que geram muito lucro nesse mercado de tecnologia. Empresas sólidas. E outra coisa que é muito importante a gente pensar. A demanda por tecnologia, ela continua crescendo. A nossa sociedade, ela está integrada com a tecnologia. Então hoje você usa tecnologia no mercado financeiro, você usa tecnologia na saúde, na educação. Está tudo extremamente conectado. E é essa justamente a direção que a nossa sociedade está caminhando. Então a demanda de tecnologia, ela vai continuar crescendo. Talvez não de uma forma totalmente acelerada que a gente estava vivendo ali, aquele boom que a gente estava vivendo alguns meses atrás. Mas ela vai continuar crescendo porque a tecnologia é necessária para a nossa sociedade hoje. Eu trabalho com tecnologia há mais de 12 anos. Eu vi muitos ciclos passarem. Há 9 anos atrás, eu resolvi posicionar a minha carreira ali, mudar de tecnologia, posicionar a minha carreira para desenvolvimento mobile. E eu consegui ver o crescimento estrondoso desse mercado. Hoje eu tenho muito orgulho de ser embaixadora da Backfront Academy, que é uma escola que vem trazendo um treinamento com uma qualidade absurda focado em desenvolvimento iOS. Conteúdo em português que a gente não tinha aqui na comunidade. Se você tem interesse em trabalhar como desenvolvedor mobile, as inscrições para a primeira turma do Bootcamp, da formação completa de desenvolvimento mobile da Backfront Academy, estão abertas. Eu não preciso nem dizer que as vagas são limitadas. E esse é o melhor momento para você poder fazer a sua matrícula, porque os oito primeiros terão um desconto especial. Para conferir mais detalhes, é só acessar o link na descrição desse vídeo. Então é hora de se desesperar? Eu acredito que não. Mas é importante entender que a gente vai viver ciclos econômicos. A gente vai passar por ciclos econômicos que não vão só afetar o mercado de tecnologia. Se você quer ser um profissional que tem o seu posicionamento, o seu lugar no mercado, você precisa entender e se antecipar a esses ciclos principalmente. E é muito louco pensar isso, porque até alguns meses atrás, se você olhar um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o apagão, a gente estava vivendo um momento completamente contrário do que a gente está hoje. Ou seja, é realmente uma falta de profissionais extrema no mercado, onde as empresas gringas estavam roubando talentos aqui do Brasil. Eu recomendo que você assista esse vídeo para você entender o princípio desse cenário e para onde a gente está caminhando, né? Mas o que acontece? Será que a gente saiu de um cenário de déficit extremo, onde a gente falava em 800 mil vagas, ali surgindo até 2025, para uma falta de emprego total? Calma lá, né, gente? Muita calma nessa hora. E é justamente esse tipo de alarde que eu acho extremamente contraprodutivo. A gente tem que começar a raciocinar e analisar ali as informações. Então, olhando para esse cenário que já estava em déficit, fica mais claro a gente entender que essas pessoas que foram afetadas pelos layoffs, elas serão recolocadas aí no mercado, porque tem demanda de mercado. A gente não está inventando uma demanda desse mercado de tecnologia. Principalmente porque essas pessoas têm experiência de mercado e é justamente o profissional que o mercado está mais carente nesse momento. E qual o conselho que eu dou para você que está estudando programação, está tentando entrar nesse mercado de tecnologia hoje, você está estudando ali, está se esforçando, está assistindo os vídeos do canal, que tem muito vídeo que pode te ajudar aí nessa jornada como programador. Qual o meu conselho para você hoje? Eu vou fazer uma análise de outro mercado que é o mercado financeiro. Por que investidores inexperientes perdem dinheiro no mercado financeiro? Porque eles ficam desesperados ali no momento de baixa e começam a vender suas ações no pior momento possível. E por que os investidores experientes ganham dinheiro no mercado financeiro? Porque eles sabem que na baixa, na verdade, é uma oportunidade para eles poderem comprar essas ações de preço inferior e poder lucrar ali na alta novamente, porque eles entendem que existe um ciclo. E o mesmo se aplica a você no mercado de tecnologia. Essa é a hora de você estudar, de você se esforçar, de você persistir esse momento turbulento para que você possa aproveitar e surfar na próxima onda. E eu acho que esse é justamente o momento crucial, onde a gente vai conseguir separar quem entrou nesse mercado pensando em milagre financeiro e quem entrou nesse mercado entendendo que precisa se esforçar constantemente para estar nesse mercado. Isso vai impactar, com certeza, muito mais das pessoas que acreditaram em promessas milagrosas de ganhar muito dinheiro estudando pouco. Isso não existe. O mercado de tecnologia é um mercado extremamente dinâmico, onde você vai precisar aprender sempre. E é por isso que eu acho que você não deveria entrar no mercado de tecnologia pensando somente em retorno financeiro, galera. É claro que para muitos isso é uma prioridade e tal, e eu entendo, mas você precisa gostar do que você faz, porque não é fácil se manter nesse mercado. E se você está garantindo a segurança da sua carreira baseado em déficit de mercado, quando esse mercado começa a se regular, esse tipo de profissional é o mesmo que será ali exterminado do mercado e vai ficar realmente quem está focado em ser um bom profissional. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, galera, não é fácil entrar no mercado, não é fácil se manter, mas vale cada segundo do seu esforço. A verdade sobre o mercado de tecnologia é que é difícil você encontrar outro mercado onde você vai ter a oportunidade de transformar a sua vida dessa forma. Eu fico muito inspirada quando eu vejo casos como, por exemplo, do Rock, do Debbie Vai Longe. Inclusive, fez uma participação aqui num vídeo do canal falando sobre oportunidades da Alemanha. Ele saiu ali de auxiliar de enfermagem para desenvolvedor no Spotify. Galera, que outra área você vai ter essa oportunidade ali de transformar a sua vida nesse sentido? Então, eu acho que o mercado de tecnologia é sim o mercado das oportunidades. E, de verdade, eu tive o privilégio de ver muitas pessoas mudando de vida por conta da programação e eu fico muito feliz por cada uma delas. Não importa qual jornada você escolheu. Se você escolheu estudar ali pelos cursos da Udemy, se você está estudando por cursos gratuitos, se você é autodidata, se você está no bootcamp, se você está fazendo faculdade, não importa o meio que você escolheu para adquirir conhecimento. O que você conquistou a partir do seu esforço é mérito seu. E ninguém pode apontar o dedo para você e dizer se você merece ou não estar ali, se você merece ou não as suas conquistas. Então, continua focando na sua jornada, porque é a sua disciplina nesse momento difícil de turbulência que vai te levar a conquistar os seus momentos de glória. Agora, uma opinião muito importante a respeito do mercado, na verdade, uma dica de ouro para quem está tentando entrar nesse mercado, para quem já está nesse mercado, é em relação ao inglês. Galera, o inglês é fundamental. E não é só porque você quer ganhar em dólar, mas é uma questão de segurança de carreira e posicionamento de carreira também. Quando você sabe inglês, você meio que quebra essa barreira geográfica. Então, não importa se, por exemplo, o Brasil está passando por um momento econômico muito difícil, sabendo inglês, você pode trabalhar para qualquer lugar do mundo. Você pode trabalhar para um país onde o mercado esteja aquecido. Então, pensando na segurança, estudar inglês é um posicionamento extremamente estratégico. E uma outra dica para você aí, que já está nesse mercado, já está empregado, de repente você gosta do seu emprego e tal. A gente sabe que o mercado estava muito louco, né? Eu recebia centenas e centenas de propostas no LinkedIn. Ainda recebo, mas não com tanta intensidade quanto antes, né? Mas essa é a hora de você pensar muito bem na hora de fazer movimentações bruscas. Então, se você está no emprego seguro, que você gosta ali, pense muito bem antes de arriscar essa segurança por um benefício aparentemente a curto prazo. E realmente pensar estrategicamente a sua carreira. Bom, agora eu quero saber de você. O que você achou de tudo que eu falei aqui nesse vídeo? O que você acha de momento atual que a gente está vivendo nesse mercado de tecnologia? Você está tentando entrar nesse mercado? Você está assustado com tudo isso? Não deixe de deixar o seu comentário para a gente interagir, porque eu estou sempre respondendo os comentários de vocês. Inclusive, vou responder um outro comentário que fizeram aqui em um outro vídeo meu. O comentário do As Aventuras de Robson. Ele deixou um comentário super inspirador em outro vídeo que eu fiz do zero a dev júnior em seis meses. Quando a gente falava da jornada aí de um programador, se era possível você estudar e estar empregado em seis meses. E olha que legal esse comentário. No meu caso específico, deu para conseguir iniciar profissionalmente em exatamente, adivinhe, seis meses. Olha aí o número mágico. E ainda com contrato no exterior. Mas o tempo realmente é algo quase irrelevante na minha opinião. O importante mesmo é começar a ter a disciplina para se dedicar e evoluir. Dá para começar a trabalhar em três meses, dependendo da área. Mas a gente só para de aprender mesmo quando morre. Principalmente na programação. Eu achei esse comentário extremamente inspirador. Muitas pessoas responderam o comentário. Aliás, ele tem um canal do YouTube que eu recomendo que você assista. E tem um vídeo completo onde ele fala sobre a experiência, como que ele conseguiu, como que ele saiu da situação de desempregado para trabalhar aí para o exterior. E eu acho muito legal ver casos como esse, que a gente vê realmente que a tecnologia tem o poder de mudar vidas, de transformar a vida, de dar oportunidade para as pessoas. Mas é importante também ter uma atenção muito grande quando a gente começa a vender um discurso de exceção. O caso do Robson é excepcional. Cara, você está de parabéns por ter conseguido tudo isso. E principalmente por estar agora ajudando a comunidade, trazendo informação, trazendo conteúdo e ajudando quem está começando. Parabéns mesmo pelo seu canal. Parabéns pelo seu conteúdo. Mas é importante a gente mostrar a realidade do mercado. E nem todo mundo vai conseguir ali trilhar esse caminho espetacular ali em tão pouco tempo, assim como o Robson conseguiu. E isso não tira o mérito dele. É isso que a gente tem que entender, galera. Mas é importante pensar em expectativa e realidade de mercado. Bom, Robson, eu quero agradecer o seu comentário. Foi realmente muito inspirador. E se você também quer ter seu comentário respondido em algum vídeo do canal, não deixe de comentar, porque a gente está sempre interagindo. Eu adoro quando vocês comentam em vídeos aqui do canal. E vocês me ajudam demais, galera. Antes de eu me despedir, eu vou indicar dois outros conteúdos para você assistir no canal. Um desses conteúdos vai ser justamente do zero a Dev Jr. em seis meses, que foi o vídeo que o Robson comentou. Se você ainda não assistiu, assista esse conteúdo, porque tem umas reflexões muito legais lá. E o outro vai ser uma recomendação do YouTube. E agora, galera, agora eu vou entrar no canal do YouTube do Robson para ver mais vídeos que está muito legal. Não deixe de conferir. E, cara, não deixe de se inscrever aqui no meu canal também para a gente se ver toda semana. E aí Obrigado.